Música Interrompemos a nossa programação para transmitir ao vivo direto de Maceió o anúncio de investimentos em ações para a redução dos efeitos da seca nos estados do Nordeste. Vamos acompanhar. Podem se acomodar para darmos início. Obrigado. Dando início a esta cerimônia, ouviremos as palavras do prefeito de Maceió, Sr. Rui Palmeira. Muito bom dia a todos e a todas. Excelentíssimo Sr. Presidente da República, Michel Temer. Gostaria de saudar todos os ministros de estados aqui presentes, na pessoa do ministro Helder Barbalho, já que temos dois que são aqui da terra, Maurício e Marques. Senador Benedito de Lira, governador Renan Filho, em sua pessoa saúdo todos os secretários estaduais e todos os governadores aqui presentes. Presidente Luiz Dantas, presidente Luiz Dantas, em sua pessoa saúdo todos os representantes do Legislativo Estadual. Presidente João Luiz Azevedo Lessa, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas. Presidente Marcelo Beltrão, em sua pessoa saúdo todos os prefeitos e prefeitas aqui presentes. E ainda saudar na pessoa do coordenador da bancada Lagoana, Ronaldo Lessa, todos os deputados e deputadas federais aqui presentes. Presidente Michel Temer, estamos chegando ao final desse ano, um ano mais uma vez difícil para os entes federados, para os municípios, para os estados e para a União. Mas é também momento de fazer um agradecimento. Em nome dos prefeitos, quero agradecer a V. Exª pela medida acertada de dividir a multa da repatriação com os estados e municípios brasileiros. Aproveitar para fazer, presidente, um apelo que é de todos os municípios, e falo aqui em nome do presidente Marcelo Beltrão, da prefeita Célia Rocha, de Arapiraca, para que o senhor, se possível, consiga fazer a liberação desses recursos antes do dia 30, já que isso vai ajudar muito os municípios alagoanos e brasileiros a fechar suas contas. E é momento também de agradecer a vinda do senhor Alagoas para o lançamento desse programa importante. O Nordeste vive uma das maiores estiagens das últimas décadas. E é muito importante que esse programa seja lançado e colocado em prática o mais rápido possível, porque, certamente, a população do Agreste, do Sertão, de Alagoas e Nordeste, não podem esperar. Então, desejo que possa acontecer o mais rápido possível esses investimentos importantes para todo o povo sertanejo do Nordeste brasileiro. E desejar, obviamente, a todos que tenhamos um 2017, muita prosperidade, muitos empregos para Maceió, para Alagoas e para o Brasil. Muito obrigado, um forte abraço e muito obrigado a todos. Agora, fará uso da palavra o senhor Marcelo Beltrão, prefeito de Jequiá da Praia e presidente da Associação dos Municípios Alagoanos. Bom dia a todos. Excelentíssimo senhor presidente Michel Temer, seja muito bem-vindo ao nosso estado de Alagoas. Governador Renan Filho, ministro Osmar Terra, ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil, ministro Maurício Quintela, ministro Marques Beltrão, ministro do Turismo, Helder Barbalho, ministro da Integração Nacional, ex-governador e secretário estadual da Educação, Luciano Barbosa, presidente Luiz Dantas, presidente da Assembleia do Estado de Alagoas, deputado Luiz Dantas, presidente do TJ, Alagoas, doutor João Luiz Azevedo Lessa, governador Rui Costa, governador da Bahia, senador Benedito de Lira, deputado Cícero Almeida, deputado federal Nivaldo Albuquerque, deputado Ronaldo Lessa, deputada Rosinha, Caio Rocha, secretário nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, e Raul Henrique, vice-governador de Pernambuco. E ao amigo Rui Palmeira, prefeito de Maceió, agradecer aqui pelas suas palavras, e em seu nome saudar a todos os prefeitos aqui presentes, prefeitos que estão cumprindo uma missão de quatro ou de oito anos, e àqueles que têm mais uma missão aí pela frente, de quatro anos. Queria agradecer a sua vinda aqui, presidente, pelo lançamento desse programa, e atender um pleito que é um pleito constante aqui do Nordeste, especialmente no estado de Alagoas, mais de 40 municípios estão em emergência por conta da seca. E vem em boa hora. Esse programa, ele fortalece o programa de convivência com a seca, de manter o sertanejo na sua terra natal e criar condições de uma qualidade de vida melhor. Eu tinha preparado um discurso, mas como em agradecimento ao cerimonial que me deu apenas alguns minutos, eu queria aproveitar aqui, presidente, são dois temas que hoje afligem aos prefeitos, tanto aqueles que estão saindo como aqueles que estão chegando. O prefeito Rui falou muito bem, e eu tenho a missão árdua aqui, talvez de ser o porta-voz dos 5.570, talvez a última chance que um prefeito possa fazer esse apelo, e agradecer a sua função de presidente, de maestro e de estadista que o é, é fazer com que, primeiro, agradecer por entender que a multa da repatriação faz parte, sim, da arrecadação do imposto de renda, reconhecer isso para nós, prefeitos, já foi um grande prazo e muito importante para o pacto federativo. Em segundo, também reconhecer que esse recurso é um recurso que foi arrecadado no ano de 2016, fazendo assim com que a medida provisória 753, que foi reeditada, fosse capaz de ser depositada ainda esse ano. Mas ainda há um pleito, presidente, porque dia 30 de dezembro é feriado bancário, e os prefeitos que estão saindo precisam justamente honrar os seus compromissos, que já foram feitos, os municípios já têm os seus compromissos, e que precisam ser quitados aí pelos prefeitos atuais, quitar as suas dívidas, para que fossem responsáveis pelos órgãos de controle e que possam se efetivar os pagamentos ao qual foram responsáveis e que não ultrapasse esse mandato para colocar mais uma responsabilidade naqueles prefeitos que estão assumidos. Por conta disso que a gente pede, presidente, que seja revisto e que a gente possa antecipar por mais um dia o pagamento dessa multa da repatriação. Isso urge para os municípios brasileiros, para os 5.570 municípios brasileiros. Muito importante para que esse pacto federativo e a relação entre os prefeitos que saem e os prefeitos que entram seja mantida e que se acalme cada vez mais os anos entre esses gestores. E o segundo motivo da minha fala, presidente, é a questão da lei do ISS, que foi recentemente aprovada e precisamos também, como forma, de dar mais um suporte a esses grandes parceiros do governo federal, que são os municípios, que estão executando firme e forte, apesar de toda a crise, todas as políticas públicas, tanto do governo federal quanto do governo estadual e dos próprios municípios. São mais de quase 400 programas federais que esses gestores levam para a linha de frente e fazem com que chegue até a população. Então, urge, presidente, que seja feita a sanção da lei do ISS, que é muito importante e eu vou explicar alguns pontos dessa lei que vai ajudar bastante esses gestores que estão entrando. Ele vai permitir a desconcentração de receitas que hoje 63% do ISS são concentrados em 35 municípios apenas. No caso dos cartões de crédito e débito, o projeto permitirá a redistribuição são de mais de 2,8 bilhões de reais. No caso do leasing, mais 2 bilhões de reais. E no caso dos planos de saúde, atualmente, apenas 351 municípios recebem hoje o ISS dos planos. Com a proposta, que o senhor, obviamente, deverá sancionar, mais de 2.100 municípios poderão receber os impostos dessas operações. Então, presidente, a antecipação da multa, da repatriação e a sanção da lei do ISS são medidas que atendem aos municípios e não aos prefeitos que estão deixando os cargos ou os que estão assumindo. Então, presidente, nós confiamos na sua sensibilidade e vamos em frente, pessoal, vamos avançar. O Brasil tem pressa e precisamos que o senhor nos ajude nesse momento tão difícil. Pode ter certeza que pode contar com todos os municípios. Muito obrigado, pessoal. Eu gostaria, presidente, de entregar aqui um ofício em mãos. É possível? Obrigado. 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 Fará uso da palavra o ministro da Integração Nacional, Hélder Barbalho. Bom dia a todos e a todas. Excelentíssimo senhor presidente Michel Temer, Excelentíssimo senhor governador Renan Filho, Excelentíssimo senhor vice-governador Luciano Barbosa, Excelentíssimo presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas, Luiz Dantas, presidente do Tribunal de Justiça do Estado, João Luiz, cumprimentar ao prefeito de Maceió, prefeito Rui Palmeira, cumprimentar ao vice-governador de Pernambuco, Raul Henrique, cumprimentar ao governador Rui Costa, da Bahia, cumprimentar de maneira especial e dizer da satisfação dos meus colegas ministros de Alagoas, ministro Maurício Quintela, ministro Max Beltrão, ministro Osmar Terra, aos nossos deputados federais aqui presentes, me permitam cumprimentá-los em nome do governador Lessa, a toda a bancada na Câmara Federal e em nome do senador Benedito de Lira, cumprimentar a representação no Senado da República. Meu querido governador Renan Filho, hoje tenho o privilégio, acompanhando o senhor presidente, de voltar a Maceió em mais uma oportunidade e satisfeito fico por registrar que aqui estamos em mais uma agenda positiva, em mais uma demonstração da preocupação do governo do presidente Michel Temer com o Nordeste brasileiro, com o Estado de Alagoas e com os Estados vizinhos, demonstrando a sensibilidade, demonstrando a preocupação, não apenas com palavras, mas efetivamente com gestos concretos que garantem a perspectiva de um ano de 2017 extremamente próspero, mas a constatação de que os esforços feitos em 2016 resultam já de um momento de colheita. Hoje, me somo à agenda do ministro Osmar Terra na luta incessante para que possamos garantir segurança hídrica para os nordestinos. Os nordestinos vivem, senhor presidente, a maior estiagem nos últimos 100 anos e, desde a primeira semana do exercício da função de ministro da integração nacional, recebi a sua determinação para que não medíssemos esforços. Da mesma forma, Vossa Excelência orientou o ministro da Fazenda para que não houvesse qualquer contingenciamento financeiro e ao ministro do Planejamento da mesma forma contingenciamento orçamentário. E ao término deste ano de 2016, ao fazermos um balanço, senhor presidente, destes seis meses, sete meses à frente do Ministério da Integração Nacional, é importante vir aqui a público no Nordeste fazer um relato, fazer uma prestação de conta e, mais do que isso, anunciar boas novas. Meu caro presidente, temos vinculado à transposição do São Francisco quatro grandes obras estruturantes que garantirão a funcionalidade, a interiorização das águas do velho Chico através de canais, através de adutoras e, claro, também teremos a oportunidade através de canais naturais, de rios que compõem o sistema da bacia hidrográfica. Mas as obras estruturantes, presidente, são fundamentais para que os estados possam ser beneficiados. E eu queria aqui fazer um relato à sociedade alagoana, à sociedade nordestina. as quatro grandes obras que compõem a transposição do São Francisco, o canal do sertão alagoano aqui em Alagoas, o cinturão das águas no Ceará, a vertente litorânea na Paraíba e também a adutora do agreste em Pernambuco, meu caro governador Raul Henrique. Quando chegamos ao governo federal, presidente, estas obras tinham um passivo de 150 milhões. Eram obras que tinham sido executadas pelos estados e que o governo federal não havia disponibilizado os recursos. O que comprometia a celeridade das mesmas. O que comprometia a credibilidade junto às prestadoras de serviço. O que gerava desmobilização de mão de obra nos contratos vinculados a estes grandes empreendimentos. Presidente, estamos terminando 2016 e quero dizer a vossa excelência e a sociedade nordestina que além de nós quitarmos além de nós quitarmos todas as dívidas nós estamos chegando presidente a um montante de recurso que ultrapassam 573 milhões de reais disponibilizados para que estes estados possam realizar estas obras. Pela primeira vez presidente não apenas não devemos os estados como estamos colocando o recurso à frente disponibilizando o recurso adiantado para que os estados possam acelerar as suas obras. E hoje o senhor anuncia aqui dentro desta busca um montante de 230 milhões de reais que estarão já nas contas dos estados a partir do dia de hoje garantindo com isso uma agenda proativa para que estas obras possam acontecer. Estes recursos presidente só do seu da sua gestão representam no ano de 2016 80% do total aplicado nas obras estruturantes no ano de 2016. Temos aqui apenas a aguardar a sua agenda e vossa excelência já autorizou que possa voltar ao estado de Alagoas em janeiro temos a inauguração do trecho 4 junto com o governador Renan Filho do canal do sertão alagoano e já está tudo pronto para assinar a ordem de serviço para o trecho 5 para continuar a interiorização das águas do São Francisco para que um dia possa chegar até Arapiraca e possa atender o povo sertanejo. Quero aproveitar presidente para informar também aqui no Nordeste nós se tudo permitir e os esforços governamentais tem acontecido desta forma em fevereiro até o final de fevereiro de 2017 presidente o senhor entrará para a história deste país como tendo conseguido fazer a transposição do São Francisco no eixo leste que estarão chegando às águas vindas da Bahia do governador Rui Costa do reservatório de Itaparica chegando até a cidade de Monteiro no estado da Paraíba fazendo com que a realização do sonho desta gente possa acontecer. ontem fizemos parceria com o governo de São Paulo para acelerar a chegada destas águas garantindo bombas que foram utilizadas na seca do Cantareira lá em São Paulo para que possam aqui acelerar a passagem de água dos reservatórios portanto todos os esforços para garantir segurança hídrica para o povo do Nordeste quero para encerrar presidente também trazer aqui uma outra notícia extremamente importante e aí no setor da economia o seu governo permitiu a renegociação das dívidas dos agricultores do Norte e do Nordeste são um milhão e meio de contratos renegociados a partir do Banco do Nordeste e do Banco da Amazônia numa demonstração da sensibilidade para garantir a adimplência no que há de mais caro do povo nordestino e do povo nortista e do povo brasileiro que é o nome é o CPF do cidadão humilde que sua trabalha para garantir o seu ganha-pão e a sua renda mas mais do que isso presidente mais do que isso além de ampliar os recursos do FNE do fundo do Nordeste que em 2016 ofertou 18 bilhões e 500 milhões agora em 2017 o senhor amplia para 21 bilhões de reais para ofertar crédito ao povo nordestino numa ampliação de 13,5% o senhor autorizou ao Ministério da Integração e ao Ministério da Fazenda para fazer a redução dos juros para que o dinheiro fique mais barato e possa com isto ser mais acessível para a população permitindo uma diminuição nos juros que chegam próximos a 20% portanto presidente o senhor pode ter a certeza o povo nordestino ter a convicção de que o governo federal enxerga com atos efetivos a priorização do povo sofrido trabalhador e carente o povo nordestino que sempre enfrentou os desafios e os venceu e com o apoio do governo federal haverá de vencer no ano de 2017 um grande abraço a todos muito obrigado com a palavra o ministro do turismo Marx Beltrão bom dia a todos me permita senhor presidente quebrar aqui o protocolo e cumprimentar primeiramente a todos os sertanejos que estão aqui hoje que estão em casa nos ouvindo neste dia tão importante para o nosso nordeste e para o nosso estado de Alagoas quero aqui cumprimentar o nosso presidente Michel Temer ao tempo em que como alagoano agradecer a sua vinda a Alagoas e o anúncio de obras importantes para minimizar os problemas da seca em Alagoas em todo o nordeste cumprimentar o governador Renan Filho que vem lutando muito e trabalhando muito ao longo desses dois anos não só pelo sertão alagoano mas como por todo o estado de Alagoas cumprimentar o meu amigo colega de bancada e hoje ministro do desenvolvimento social e agrário meu amigo Osma Terra que em todas as vezes que eu vou ao seu gabinete levar as demandas dos movimentos sociais que muitos estão aqui representados ao seu gabinete o senhor sempre atendeu com muita maestria cumprimentar o meu amigo e ministro também alagoano Maurício Quintela e o parabenizar por estar fazendo no ministério dos transportes tudo aquilo que nós alagoanos esperávamos não só trabalhar pelo Brasil mas sempre priorizando as obras aqui no estado de Alagoas quero cumprimentar o meu amigo Helder Barbalho ministro da integração nacional ministro Helder eu queria aqui dizer ao governador que o senhor já está merecendo o título de cidadão honorário do estado de Alagoas não só por suas vindas ao nosso estado mas por estar sempre atendendo as reivindicações do estado de Alagoas cumprimentar o Luciano Barbosa nosso vice-governador o deputado estadual Luiz Dantas representando aqui toda a Assembleia Legislativa cumprimentar o João Lessa presidente em exercício do Tribunal de Justiça de Alagoas o senhor Rui Costa governador da Bahia o senador Benedito de Lira os deputados federais Cícero Almeida Nivaldo Albuquerque Ronaldo Lessa Rosinha Dadefal cumprimentar o Caio Rocha secretário nacional de segurança alimentar o Raul Henry vice-governador de Pernambuco o Rui Palmeira prefeito de Maceió e por último cumprimentar com muito orgulho meu primo e presidente da AMA Marcelo Beltrão aqui representando os prefeitos alagoanos nós estamos diante nós estamos diante da pior seca dos últimos 100 anos nos últimos 5 anos a seca castigou todo o Nordeste brasileiro e também o estado de Alagoas eu conheço o sertão alagoano como poucos eu tive a honra governador Renan Filho de ter sido o deputado federal mais votado do sertão alagoano eu tive semana passada lá no município de Delmiro Gouveia e fui de carro fui e voltei de carro como sempre costumo fazer e é muito triste nós observarmos o sofrimento que o povo sertanejo está tendo nesse momento de seca o secretário Alexandre Ares de Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Alagoas também tem andado muito comigo por toda a região do Agreste por todo o sertão e nós estamos impressionados com o castigo que a seca tem mas mais do que impressionados nós temos que hoje agradecer e parabenizar o presidente da República Michel Temer pela sua sensibilidade em ajudar esse povo tão sofrido esse povo do sertão alagoano e do todo o Nordeste só aqui em Alagoas são mais de 60 milhões de reais que serão investidos em construção de cisternas são mais de 10 mil cisternas que serão construídas no estado de Alagoas além das operações carro-pipa além também governador Renan Filho das adutoras do sertão que o senhor inaugurou com o ministro Helder lá no Alto Sertão para ser mais preciso no município de Água Branca e vai ser iniciada agora no ano que vem a outra adutora do sertão no município de Batalha com recursos federais e com parceria de toda a bancada federal assinando a emenda impositiva as obras do canal do sertão como muito bem aqui falou o ministro Helder que terá continuidade e tenho certeza que dentro do governo Temer ela será tão finalmente finalizada dando acesso a água a milhares de pessoas mas mais do que essas ações de obras hídricas nós estamos presidente Temer recuperando a autoestima do povo sertanejo daqueles que mais precisam como o Helder falou aqui da renegociação da dívida dos agricultores esse assunto eu conheço como a palma da mão eu tive a honra de ter sido relator da medida provisória 707 de ter construído junto com o deputado Júlio César que é o presidente da frente parlamentar do Nordeste a medida provisória 733 a qual o senhor transformou na lei 13.340 e foi sancionada algumas semanas atrás lá em Fortaleza fazendo com que mais de 120 mil alagoanos agricultores familiares Chico da Capial tivessem a oportunidade de renegociar suas dívidas agricultores que tomaram no Banco do Nordeste no Banco do Brasil que tomaram na época 10, 15, 20 mil reais e que hoje devem 300, 400 mil reais eles vão poder renegociar suas dívidas pagando parcelado de 2021 a 2030 e tendo até cerca de 95% de direito de desconto é praticamente um perdão presidente e todo esse povo está agradecido por essa sua ação importantíssima para aliviar as medidas de a seca assim como o Bolsa Família eu lembro muito bem eu estava como deputado quando o presidente Temer assumiu e alguns oposicionistas ficaram dizendo que o presidente Temer ia acabar com o Bolsa Família e logo em seguida o ministro Osmar Terra anunciou não o fim do Bolsa Família mas sim o aumento de 12,5% para todos aqueles que precisam receber o Bolsa Família então eu quero aqui dizer isso agradecendo o presidente Michel Temer além do mais a renegociação a medida provisória que permite os estados nordestinos a renegociar suas dívidas sobretudo Alagoas que quantos governos reclamavam que tinham que pagar todos os meses 50 milhões 60 milhões de dívidas e o governador Renan Filho está tendo a oportunidade de através do governo Michel Temer de ter essa renegociação das dívidas isso vai representar uma economia para o estado de Alagoas em torno de 900 milhões de reais até 2018 eu tenho certeza que o governador Renan Filho vai transformar isso em vários investimentos sociais e de obras estruturantes para o estado de Alagoas quero aqui aproveitar essa oportunidade para parabenizar o presidente Temer acima de tudo pela coragem a coragem de tomar decisões muitas vezes impopulares muitas vezes a população sem entender direito qual o objetivo do governo mas o momento em que o Brasil tem mais de 12 milhões de desempregados o momento em que o Brasil precisa retomar o crescimento o momento em que o Brasil precisa retomar a economia são decisões impopulares que tem que ser tomadas e o presidente Temer eu tenho certeza que todas essas decisões que são impopulares que ele tem tomado amanhã os mesmos que o criticam hoje amanhã vão bater palma de ver o Brasil crescendo de ver o Brasil se desenvolvendo de ver o Brasil para frente e de acima de tudo termos os empregos de voltas nós no turismo presidente através da missão que o senhor me deu de fomentar o turismo brasileiro de fazer com que o turismo possa gerar emprego e renda em todo o país eu aqui te digo que o turismo vai totalmente na contramão da crise enquanto muitos setores ainda continuam desempregando o turismo é o contrário ele continua empregando só aqui em Alagoas nós tivemos oportunidade na semana passada inaugurar um hotel na Pajussara chamado Aqua com mais de 160 leitos e de dar ordem de serviço do outro hotel do grupo do Guilherme que é um dos sócios da SCVC um investimento de cerca de 350 milhões de reais e além disso mesmo no momento de crise os números de verão apontam que 73 milhões de viagens serão feitas até o mês de março que é o período do verão isso representa um gasto na economia brasileira de mais de 100 bilhões de reais e nós vamos ter um aumento de 11% de visitantes estrangeiros cerca de 2,4 milhões de turistas estrangeiros vão vir ao nosso país e vão deixar na nossa economia mais de 2,6 bilhões de dólares isso mostra que o turismo tem como avançar e muito e ser um dos principais propulsores da economia é por isso presidente que eu estou seguindo a determinação que o senhor me deu tirar a burocracia do meio do caminho aumentar a competitividade para que o governo brasileiro não esteja mais na frente dos empresários e sim de mão dadas com o empresário para que o empresário possa produzir e possa gerar emprego nós estamos fazendo muitas obras turísticas de infraestrutura turística em todo o Brasil em vários estados em praticamente todas as cidades brasileiras mas tem algumas aqui em Alagoas senhor presidente que eu tenho que levar o seu conhecimento e a de todos que estão aqui aqui em Alagoas nós estamos junto com o governador Renan Filho com o governo do estado fazendo a duplicação da L101 Norte que é importantíssimo para o crescimento turístico do estado de Alagoas e o senhor já garantiu os recursos necessários para que o governador finalize o projeto e a duplicação chegue até a Barra de Santo Antônio ainda no ano que vem no início do primeiro trimestre se Deus quiser o governador vai estar dando ordem de serviço também de uma outra duplicação que é da Barra de São Miguel até o município de São Miguel dos Campos e também muito em breve de São Sebastião Arapiraca dito isso Célia Rocha nós vamos ter de Arapiraca passando pela BR-101 que o Maurício está tocando as obras com muita responsabilidade ao município de Maceió toda duplicada nos próximos anos isso é um é um grande avanço um grande crescimento para toda a nossa região nós também estamos junto com o prefeito de Maceió patrocinando várias obras de infraestrutura turística entre elas a Ecovia Norte que liga o Luterol Norte ao bairro do Benito Bendes e que eu já conversei com a equipe do prefeito não vai faltar recursos para que a obra avance e cada vez mais cresça ontem senhor presidente nós estávamos aqui aqui em Maceió no palácio dando a ordem de serviço junto com o prefeito Zezéco do centro de convenções da Barra de São Miguel e logo em breve vamos estar dando a ordem de serviço do centro de convenções de Maragogi do centro de convenções de Arapiraca do centro de convenções de Penedo e este centro de convenções que nós aqui estamos em breve o governador também vai dar a ordem de serviço para que ele seja ampliado reformado e modernizado e todo com recurso federal com recurso que o presidente Teme está mandando para Lagoas quero aqui também agradecer ao ministro Maurício pelas obras na parte que é do Ministério dos Transportes mas que faz com que o turismo avance entre elas o aeroporto de Maragogi o aeroporto de Penedo o aeroporto de Arapiraca que está no orçamento para o próximo ano assim como o porto de Maceió que também está no orçamento para o próximo ano não só o calado como o terminal turístico para que os navios possam vir ao estado de Alagoas e tantas outras obras de infraestrutura turística dito isso presidente eu quero aqui em nome de todo o povo alagoano em nome de todo o treino turístico de Alagoas que todos estão aqui para ali prestigiar presidente eu quero aqui agradecer ao senhor por estar não só fazendo com que o país avance e cresça mas priorizando as prioridades do estado de Alagoas um grande abraço e vamos ao trabalho neste momento fará uso da palavra o ministro dos transportes portos e aviação civil Maurício Quintela Lessa bom dia a todos inicialmente eu quero aqui manifestar minha imensa alegria em estar hoje em Maceió na minha terra no meu estado de Alagoas e hoje como ministro dos transportes portos e aviação civil portanto eu inicio agradecendo ao presidente da república Michel Temer pela confiança em mim depositada é uma missão que não é fácil é complexa o Brasil é um país extremamente carente em infraestrutura e mas não tenho não tenho dúvida meu presidente nós somos alagoanos alagoana é um povo forte o senhor prestigiou o estado de Alagoas eu vinha conversando ali com o governador Renan Filho eu nem eu nem o governador nos lembramos que Alagoas nunca teve dois ministros no mesmo governo então o senhor prestigiou Alagoas não só na nomeação de dois ministros em duas áreas extremamente importantes para o país mas fundamentalmente para o estado que é infraestrutura e turismo duas vocações que nós temos e que andam absolutamente juntas queria saudar ao governador Renan Filho governador do estado quero aqui dizer viu presidente que quando fui nomeado ministro a primeira audiência que marquei foi com o governador do estado de Alagoas nós vamos trabalhar estamos trabalhando ministério dos transportes governo federal junto não só com o governador de Alagoas mas com todos os governadores e com todos os prefeitos da mesma forma estive com o prefeito Rui Palmeira e com vários prefeitos que eu vejo aqui hoje reunido nessa solenidade queria saudar o ministro Osmar Terra ministro do desenvolvimento social e agrário hoje a agenda é dele a agenda do ministro Helder Barbalho da integração queria saudar o meu companheiro Max Beltrão ministro do turismo também prestigiado pelo governo federal eu não tenho a menor dúvida que pela característica do Marx trabalhador aguerrido um grande político jovem será um grande ministro e honrará também o nosso estado Max a você boa sorte e vamos trabalhar junto inclusive temos agenda amanhã e amanhã em Brasília ministro Helder Barbalho esse ministro paraense mas também alagoano talvez já esteve mais em Alagoas do que a gente aqui em Alagoas eu também estive talvez mais no Pará do que aqui em Alagoas então a você os nossos agradecimentos também por olhar para o nosso estado com olhos muito especiais Alagoas depende muito do investimento do Ministério da Integração Nacional vice-governador Luciano Barbosa as nossas saudações secretário de educação deputado Luiz Dantas presidente da Assembleia Legislativa de Alagoas da mesma forma os nossos cumprimentos doutor João Luiz Azevedo Lessa presidente do Tribunal de Justiça do estado de Alagoas que também a nossa saudação eu peço que o senhor estenda a todos os desembargadores governador da Bahia Rui Costa é uma satisfação estar com o senhor aqui presente obrigado por prestigiar o nosso estado queria saudar o Raul Henrique vice-governador de Pernambuco também aqui presente representando o governador nosso senador Benedito de Lira deputados federais Cícero Almeida deputado federal Nivaldo Albuquerque Ronaldo Lessa nosso coordenador da bancada deputado federal Rosinha da Defal queria saudar o senhor Caio Rocha secretário nacional de segurança alimentar e nutricional do MDSA Rui Palmeira prefeito de Maceió eu queria saudar os prefeitos atuais o Rui é prefeito atual e prefeito reeleito em nome do Rui e em nome do Marcelo Beltrão e queria saudar os prefeitos eleitos também que começam agora um grande desafio em nome do prefeito Nê de Olho d'Água das Flores em nome do prefeito Cacau de Marechal Deodoro saúdo a todos os prefeitos eleitos queria saudar o setor produtivo em nome do Zé Carlos Lira nosso presidente da Federação das Indústrias saudar também o povo sertanejo que é o grande beneficiário desse ato e desses investimentos que estão sendo anunciados aqui em Alagoas dessa manhã saudar os estudantes que estão aqui presentes servidores públicos a nossa briosa polícia militar nosso corpo de bombeiro que está aqui presente bom presidente eu como tem quatro ministros presentes o governador vai fazer uso da palavra o prefeito Rui Palmeira também fez o senhor vai concluir essa solenidade eu vou ser monotemático vou procurar ser rápido e falar um pouco da minha área da área que eu estou tomando conta que é a infraestrutura na semana passada eu tive aqui a convite do CREA para discutir os investimentos do governo federal em infraestrutura aqui em Alagoas e levamos quase duas horas discutindo os projetos em Alagoas foi Fernando está ali nosso presidente do CREA Fernando da Cal também receba os meus cumprimentos e eu digo isso levamos duas horas porque Alagoas nunca foi tão prestigiada no orçamento geral da União vindo da proposta orçamentária vinda do governo federal como foi agora em 2017 na gestão do presidente Michel Temer nós teremos quase um bilhão de reais para investir aqui em Alagoas temos presidente o quinto maior orçamento do país ficamos apenas atrás do Rio Grande do Sul de Santa Catarina de Minas Gerais e da Bahia eu já sei que o senhor recebeu um bocado de reclamação por conta disso mas eu quero dizer que o governo nos prestigiou porque Alagoas precisa Alagoas é o estado que produz carente em infraestrutura não tem por onde escoar sua produção e não é possível que o Nordeste todos os governos que passaram Alagoas Sergipe e a Paraíba sempre fiquem em segundo plano esse governo vai equilibrar as coisas e vai prestigiar Alagoas vai prestigiar Pernambuco claro a Bahia claro vai prestigiar Sergipe vai prestigiar Paraíba e vai prestigiar efetivamente Alagoas também eu quero aqui também fazer um agradecimento muito especial a bancada federal de Alagoas porque foi a bancada federal de Alagoas que protegeu esse orçamento agora na discussão do congresso nacional que ampliou esse orçamento de Alagoas agora no congresso nacional no momento de extrema restrição fiscal presidente nós conseguimos viabilizar para o nosso estado os contratos de manutenção de toda a nossa malha federal pelos próximos cinco anos então a BR-316 sai daqui de Maceió passa por Palmeira dos Índios Santana do Ipanema vai até Inajá em Pernambuco a divisa com Inajá ela está toda está com o orçamento todo garantido a nossa 423 que entra por Ouro Branco e sai na divisa com a Bahia está toda garantida a 104 toda garantida ou seja a nossa malha federal ou seja o nosso patrimônio em matéria de rodoviária federal está totalmente garantido pelos próximos cinco anos quero dizer presidente que a nossa BR-101 que é a maior obra viária do estado de Alagoas estava paralisada desde o ano de 2012 nós retomamos que a vossa excelência priorizou o corredor nordeste da BR-101 nós retomamos o lote 3 três lotes já estão entregues priorizamos o lote 3 que é aquele lote de Messias que está andando de vento em polpa e agora em janeiro e fevereiro mais tardar em fevereiro nós estaremos assinando os contratos e retomando o lote 3 e 4 que é aquele trecho que sai de Rio Largo e vai até Teotônio e Vilela toda mão de obra presidente será contratada aqui em Alagoas aqui em Alagoas o povo alagoano é que vai trabalhar nessas obras e eu tenho dito sempre presidente que as empresas contratem não só os homens a gente tem que criar tem uma ideia criar o PAC Mulher a mulher tem que trabalhar nas obras do PAC também elas são as que sofrem mais com a questão do desemprego nesse momento tudo aquilo que o homem faz a mulher pode fazer não é Célia? então é fundamental que a gente também dê oportunidade às mulheres então a nossa BR-101 todo o nosso planejamento é para retomar ela toda agora em 2017 e concluir no ano de 1918 uma outra obra fundamental na área da infraestrutura não é governador? está aí nós estamos acompanhando ao vivo direto de Maceió o anúncio de investimentos em ações para a redução dos efeitos da seca lá no Nordeste nessa cerimônia o ministro da integração nacional Helder Barbalho assina um repasse de 230 milhões reais para obras de combate aos efeitos da seca no Ceará Pernambuco Paraíba e também em Alagoas vamos continuar acompanhando o evento federal e até abril nós estaremos começando em parceria essa obra com a prefeitura de Maceió com o governo do estado a obra do viaduto da polícia rodoviária federal estamos em estudo também para a obra entre Bateguara e Colônia Leopoldina aquele trecho que não está sendo executado e vamos agora no programa de aviação regional presidente está garantida a presença de três aeroportos no estado de Alagoas três aeroportos extremamente importantes e fundamentais o primeiro aeroporto de Penedo já assinamos com o governo do estado o convênio e devemos estar repassando o recurso para a recuperação do aeroporto de Penedo para deixá-lo em total operação o aeroporto de Arapiraca que era um aeroporto que não tinha nem área definida definimos a área agora também e o aeroporto de Arapiraca está incluído no programa de aviação regional é uma área ali na saída da Lagoa da Canoa e a gente espera que esse ano a gente conclua o projeto para em 2018 começar a construção do novo aeroporto de Arapiraca e da mesma forma o aeroporto de Maragogi uma obra fundamental o governador ali dizia que Maragogi é talvez a cidade que não é capital que mais recebe turista no país praticamente na divisa de Alagoas como Pernambuco um aeroporto extremamente estratégico para o nosso estado também está incluído no programa de aviação regional e receberá investimento parece que na ordem de 90 milhões de reais então todas as obras de infraestrutura do nosso estado que são importantes para o nosso desenvolvimento aí o porto e esquecendo do porto que é fundamental o porto de Maceió é um porto que está morrendo o porto de Maceió tem um calado hoje de 7 metros e meio não entra mais quase nada nós temos a crise do setor sul-voluconeiro mas que vai passar se Deus quiser o estado é um estado que diversificou sua economia que produz tem cargas diversas e nós estamos perdendo competitividade a cada dia porque o nosso porto não tem profundidade o presidente garantiu 100 milhões de reais para o orçamento de 2017 para a recuperação não só não só para a dragagem do porto de Maceió mas para a construção do terminal de passageiros para que a gente possa, Max voltar a receber os cruzeiros marítimos que Maceió perdeu para vocês terem uma ideia presidente em 2013 Alagoas recebeu 2012, 2013 chegou a receber 90 mil turistas provenientes de cruzeiro marítimo hoje o navio não entra mais aqui não tem mais profundidade para entrar e pelo advento da Copa do Mundo Salvador fez um terminal de passageiro Recife tem um terminal de passageiro Natal um terminal de passageiro e Fortaleza um terminal de passageiro se a gente perde essa oportunidade e não constrói o nosso terminal de passageiros nós vamos ficar fora do roteiro do roteiro turístico do roteiro turístico de cruzeiros marítimos vocês sabem quantos cruzeiros estão previstos para esse ano em Alagoas a não ser que tenham mudado dois dois cruzeiros marítimos então é também uma grande vitória desse governo portanto presidente mais uma vez eu quero lhe agradecer agradecer ao governo federal por esse olhar especial por Alagoas na área da infraestrutura e eu não tenho a menor dúvida que no final do seu governo ao final do seu governo Alagoas do ponto de vista de infraestrutura estará preparada para crescer junto com o Brasil e contribuir para que essa nação reencontre o caminho do crescimento o caminho do emprego que é o que todos nós queremos no mais muito obrigado a todos pela presença pela presença e contem conosco ouviremos as palavras do ministro do desenvolvimento social e agrário Osmar Terra queria cumprimentar nosso querido presidente da república Michel Temer cumprimentar nosso governador do estado de Alagoas Renan Filho governador que faz um trabalho maravilhoso na área do desenvolvimento econômico e social aqui do estado queria cumprimentar meus colegas de ministério Maurício Quintela que pôde mostrar aqui tudo o que está fazendo e vai fazer por Alagoas e pelo Brasil ministro dos transportes portos e aviação civil o Max Beltrão também jovem ministro de Alagoas tem um importante setor do turismo que como ele mesmo disse é o setor que vai na contracorrente da crise e cresce apesar da crise econômica e cresce também pelo seu trabalho pelo esforço que está fazendo queria cumprimentar meu grande parceiro Helder Barbalho ministro da integração nacional que para o nordeste talvez seja o ministério mais significativo mais importante norte e nordeste do Brasil e está fazendo um grande trabalho também principalmente com essa em relação às águas toda a transposição do São Francisco do canal do sertão aqui todo o esforço toda a possibilidade de perenizar os rios de ter água abundante para a população do nordeste passa pelo trabalho do Helder Barbalho queria cumprimentar o Luciano Barbosa meu amigo vice-governador de Alagoas que eu tive a oportunidade de conhecer quando era ministro da integração nacional o deputado Luiz Dantas presidente da Assembleia Legislativa de Alagoas a quem seu nome cumprimento a todos os parlamentares o João Luiz Azevedo Lessa presidente em exercício do Tribunal de Justiça de Alagoas cumprimentar o governador Rui Costa agradecer a presença governador muito bom ele ver aqui a Bahia é um grande parceiro do Ministério do Desenvolvimento Social temos muita coisa para construir juntos cumprimentar o senador Benedito de Lira também grande amigo nosso deputado federal Cícero Almeida deputado federal Nivaldo Abuquerque deputado federal Ronaldo Lessa meu amigo de longa data deputado federal Rosinha da Defal que trabalha conosco numa parceria importantíssima para ajudar aquelas pessoas que mesmo tendo sofrendo problemas do histórico social econômico ainda tem a deficiência física as necessidades especiais para vencer então é um esforço muito maior para garantir uma qualidade de vida e a Rosinha está fazendo um bom trabalho também queria cumprimentar o Caio Rocha secretário nacional de segurança alimentar e nutricional lá do Ministério é o Caio que é o grande arquiteto das políticas que nós estamos anunciando hoje aqui o Caio nosso não digo que ele é uma revelação porque ele já é antigo ele engana um pouquinho a idade mas ele está fazendo um grande trabalho também e cumprimentar o Rui Palmeira prefeito de Maceió que nos recebe aqui tão gentilmente o Marcelo Beltrão prefeito de GQA da Praia presidente da Associação dos Municípios Alagoanos eu quero dizer uma coisa aqui para os prefeitos e me referindo aqui a minha querida Célia Rocha nossa prefeita de Arapiraca minha amiga do coração eu quero dizer que os prefeitos que estão completando o mandato agora sofreram a pior crise de recursos financeira dos municípios dos últimos 50 anos eu nunca vi eu fui prefeito e fui presidente de federação de municípios lá do Rio Grande do Sul inclusive compartilhei com o Lessa quando o Lessa era presidente aqui da Associação dos Prefeitos de Alagoas eu nunca vi o Lessa testemunha disso nunca vi três anos consecutivos cair dramaticamente a receita dos municípios eu nunca tinha visto isso os prefeitos fizeram quase um milagre em conseguir terminar o seu mandato então eu eu acho que a nossa esperança é que com as medidas que o governo está tomando o presidente Michel Temer tem sido muito firme nessa questão de ajuste de contas de procurar fazer com que as coisas se organizem para que haja para que nós retomemos o desenvolvimento e os municípios não passem mais por isso então os prefeitos passaram pelo talvez o pior período da história eu queria cumprimentar o Antônio Pinot secretário de assistência social aqui de Alagoas inclusive premiado premiado agora numa seleção feita com todos os secretários do Brasil estaduais e municipais Alagoas fez um ganhou o prêmio merced do trabalho dele do apoio do governador Renan ganhou o prêmio por ter feito o cadastro único colocado dentro do cadastro único uma população que normalmente é invisível que não aparece que são os quilombolas que são as populações que moram mais distantes que passaram a ter seus direitos garantidos dentro dos programas do governo graças a esse trabalho queria cumprimentar todos os prefeitos e prefeitas de todos os estados aqui presentes eu queria inicialmente dizer que o presidente Michel Temer colocou a área social como prioridade o presidente Michel Temer mesmo nesse ajuste fiscal vai aumentar o recurso da saúde vai aumentar o recurso da educação para o ano que vem é mais muito mais do que a inflação são alguns bilhões a mais e também vai aumentar o recurso do Ministério do Desenvolvimento Social então mesmo num período de ajuste que é difícil que tem que ter cortes nós estamos tendo um aumento de recursos um aumento que vai nos permitir levar adiante as políticas sociais políticas sociais que nós estamos as boas políticas sociais que nós estamos preservando que vem de governo anterior de outros governos mas que são necessárias para ter um efeito impacto na vida das pessoas que mais precisam eu quero dizer que o nosso o presidente foi decisivo foi uma decisão do presidente Michel Temer o reajuste de 12,5% do Bolsa Família esse ano que estava dois anos sem reajuste dois anos quem precisava do Bolsa Família estava comendo cada vez menos porque a inflação já tinha comido mais de 20% então eu quero dizer que as decisões políticas em cima das políticas sociais que o presidente tem tomado tem nos ajudado a executá-las a fazer andar os programas sociais e hoje nós estamos anunciando aqui um valor recorde é o maior valor feito destinado num só ano para o enfrentamento a seca para o enfrentamento às dificuldades de obtenção de água para a população o presidente autorizou e nós estamos liberando esse já está dois terços desse valor já vai estar essa semana nos cofres dos estados e depois dos municípios das entidades consorciadas e um terço já está previsto sendo empenhado para ser executado no início do ano então nós estamos falando aqui de 756 milhões 166 mil 821 reais para cisternas de primeira água cisternas de produção e um dado histórico nós vamos pela primeira vez atendendo a 7 mil escolas com esse recurso fazendo cisternas de 50 mil litros para 7 mil escolas vamos zerar não vai ficar uma escola no nordeste no interior na área rural do nordeste sem ter acesso a água potável com cisternas pelo menos com cisternas então são 7 mil escolas que zera as escolas que não tinham cisternas ainda nós também nós vamos colocar 76 mil 76 mil cisternas 66 mil e 500 para consumo da família junto às casas eu tive a oportunidade junto com o governador Renan Filho ver o trabalho maravilhoso lá em Palmeiras dos Índios e ver a alegria das pessoas a satisfação o sentimento de dignidade das pessoas que tem a sua cisterna do lado da casa nós inauguramos algumas cisternas lá e sabendo que elas estão pelo menos com o abastecimento de água garantido a cisterna mesmo com esse regime de chuva difícil do semiárido a cisterna ela armazena dando uma chuva ela armazena para os próximos 8, 10 meses a água então a pessoa mesmo chovendo uma vez e passando 6, 7, 8 meses sem chuva ela tem água potável em casa e isso economiza muito caminhão-pipa e comparando os preços é um valor bem menor que se gasta para fazer a cisterna do que se gastaria para ter um caminhão-pipa regularmente indo lá abastecer também várias tecnologias nós estamos conversando o governador da Bahia nos colocou a questão do governador Rio Costa a questão de poder não só ser cisternas mas de repente pequenos sistemas de redes d'água com poço perfurando poço artesiano também é possível nós vamos trabalhar nessa direção mas é um valor recorde para 133 mil cisternas que nós estamos viabilizando agora com essa decisão do presidente Michel Temer então eu quero cumprimentar vocês dizer que o nosso ministério que é um ministério que cuida da Bolsa Família que cuida das cisternas que cuida do programa do leite eu queria falar aqui para o Aldemar Aldemar dizer que vai ter um aumento substancial nós vamos aumentar o recurso para o programa do leite mas depois não vou anunciar no outro dia o anúncio não é agora mas também por causa dessa possibilidade de aumentar os recursos da área social que o presidente nos dá nós estamos avançando nisso aí também e eu queria fazer mais um anúncio aqui para os prefeitos nós quando nós assumimos o ministério tinha muitos restos a pagar da assistência social tinha restos a pagar de 2014 2015 do primeiro semestre de 2016 ainda tem muitos restos a pagar eu quero dizer para vocês que esta semana nós conseguimos um recurso de 400 milhões a liberação financeira 400 milhões estamos quitando todos os restos a pagar ainda essa semana antes de vocês terminar o mandato de 2014 2015 e uma boa parte de 2016 então vai entrar 400 milhões nos cofres municipais em todo o país e certamente aqui em Alagoas vai ter um impacto favorável e conversando com os governadores mas como eu tenho falado mais com o governador Renan Filho nós estamos abrindo uma possibilidade agora do programa Bolsa Família ter não só um programa da primeira infância que a prefeita Célia fez no programa o Agape lá em Alagoas muito bonito mas cuidar das crianças pequenas do Bolsa Família das famílias do Bolsa Família a inteligência a competência a capacidade de aprender na escola ela não começa quando a criança entra na escola ela depende do tratamento que a criança teve nos primeiros dois anos de vida se essa criança for bem cuidada bem estimulada ela vai desempenhar melhor na escola ela vai ter uma escolaridade maior que a dos seus pais e vai ajudar depois a ter uma renda maior para a sua família também então é uma das maneiras a gente tem de enfrentar a pobreza e outra é para os jovens do Bolsa Família nós estamos pensando das famílias do Bolsa Família boa parte desses jovens hoje inclusive nem estudo nem trabalho nós temos que ter uma perspectiva dar uma saída para eles nós estamos criando um grande programa de inclusão produtiva junto com prêmios para as prefeituras uma série de outras medidas mas para os jovens do Bolsa Família nós estamos criando um programa de inclusão produtiva inclusive para eles montarem pequenas empresas de tecnologia da informação trabalhando com computador trabalhando com cursos dados pela Microsoft e aqui em Alagoas a Amprotec que é a Associação Nacional dos Polos de Ciência e Tecnologia vai fazer um piloto em Maceió combinado aqui com o governador Renan Filho vamos fazer um piloto para todos os jovens do Bolsa Família ter oportunidade de poder virar empresários inclusive do setor da informação startups desenvolver aplicativos um aplicativo que pega que pega no mercado pode enriquecer a pessoa da noite para o dia então vamos dar essa oportunidade também vamos trabalhar junto com esses todos mantendo os programas sociais importantes inovar em algumas áreas então eu eu queria dizer para vocês que graças a essas decisões políticas do nosso presidente Michel Temer nós estamos tendo oportunidade de avançar em programas sociais queremos avançar queremos fortalecer essa parceria Alagoas a Bahia são estados que tem a nossa prioridade são estados que vivem a Bahia tem o maior semiárido do Brasil também é o estado que está ganhando o maior recurso hoje embora proporcionalmente seja Alagoas o governador estava brincando ali dizendo Alagoas sempre é proporcional não mas proporcionalmente é Alagoas ganha per capita vai ganhar o maior valor mas a Bahia vai ganhar 189 milhões nessa nessa nesse repasse de recursos agora porque ela tem um semiárido enorme está vivendo uma dificuldade enorme do programa da seca e nós reafirmamos ao governador que ele pode contar com o governo federal em todas as necessidades que dentro das possibilidades do governo federal para enfrentar essa terrível essa terrível situação de ter a maior seca a maior estiagem prolongada da história então isso vai amenizar o ministro Helder vai resolver o problema a médio prazo está resolvendo mas a curto prazo uma cisterna é fácil de construir e ajuda muito as famílias e vai ajudar muito na produção da pequena propriedade também um grande abraço muito obrigado e contem conosco dentro do governo com a palavra o governador de Alagoas Renan Filho muito obrigado bom dia a todos muito obrigado pelo carinho da recepção queria saudar sua excelência o presidente da república Michel Temer e agradecer por vir a Alagoas sobretudo nesse período presidente entre natal e ano novo que demonstra que o senhor está muito afim de colocar as coisas para frente colocar o Brasil nos trilhos do desenvolvimento novamente e já que o senhor está pensando nisso não esqueça da pequenina Alagoas porque esse povo está querendo muito que a gente avance mais rápido queria saudar o senhor governador da Bahia Rui Costa a quem agradeço pela presença o Rui é um experiente governante já foi deputado federal mas sobretudo colaborou muito com os últimos governos na Bahia o que lhe dá sempre uma grande experiência e eu aproveito em todos os momentos meus amigos e minhas amigas de Alagoas para escutar o governador Rui e o vice-governador de Pernambuco também Raul Henry que foram ambos parlamentares comigo porque eu carrego uma máxima do seu Olavo que é meu avô lá de Murici que diz o seguinte presidente quem não ouve erra sozinho então vamos sempre procurar ouvir sobretudo os mais experientes e o Raul e o Rui eles representam exatamente isso neste momento nesta solenidade mas sobretudo na caminhada que temos aí no ar do desafio de governar cada um os seus estados nesse momento de dificuldade que vive o Brasil portanto a presença dos senhores é muito simbólica para mim e sem dúvida esse momento vai ser muito importante também para os seus estados sobretudo pelos anúncios que o governo federal fez aqui queria saudar também os nossos ministros na verdade presidente o senhor traz hoje a Lagoas quatro ministros dos quais dois são alagoanos e eu vou me referir já já a eles mas os outros dois também são alagoanos de coração pelas relações que construíram com o estado pela proximidade pelas defesas com as coisas daqui queria iniciar pelo ministro Helder Barbalho que é ministro do nordeste porque o ministério da integração nacional é um ministério eminentemente do nordeste brasileiro um ministério que garante recursos para levar água para quem mais precisa tanto de maneira infraestruturante quanto de maneira emergencial existem dois modelos presidente para estabelecer a convivência com a seca não o combate a seca a convivência com a seca uma vertente estruturante que são as grandes obras como o canal do sertão a vertente leste lá do da transposição das águas do São Francisco que vai chegar lá no cinturão das águas no Ceará também vai abastecer a Paraíba essas são as obras estruturantes mas também precisamos fazer as obras emergenciais em períodos como esse que nós temos muitos agricultores aqui porque só sabe o que é a seca quem enfrenta ela o senhor teve a oportunidade de conversar há pouco ali com algumas pessoas de Palmeira dos Índios Palmeira dos Índios é a terra de Graciliano Ramos onde ele foi prefeito ele nasceu em Quebrangulo na verdade na cidade vizinha mas ele foi prefeito de Palmeira dos Índios e ele retrata muito bem a seca na sua obra-prima Vidas Secas ali presidente e aqui ali em Vidas Secas e aqui tem muita gente que conhece a dureza da seca que conhece a dureza de usar somente 20 litros d'água por dia para manter a sua casa funcionando e a higiene da sua família conhece o que é ter uma cisterna vazia conhece mais e pior ainda ministro Osmaterra o que é não ter uma cisterna pedir para usar a cisterna do vizinho ou usar um balde uma lata e é por isso senhor presidente que o Nordeste que o Nordeste foi mais afetado pelo surto e pela proliferação de dengue de zika e de chikungunha que tanto afetou estado de Pernambuco e outros estados nordestinos por quê? porque as pessoas ainda armazenam água armazenam água nas grandes cidades inclusive olha que a seca é tão dura presidente que a nossa Maceió está correndo risco também de ficar sem água e as capitais do Nordeste toda especialmente uma Fortaleza que se não chegar lá a água ela vai ter um gravíssimo colapso de maneira que eu queria saudar o ministro Helder agradecer pela disposição saudar o ministro Osmar Terra que é um defensor da primeira infância um defensor alagoanos do PAA Leite eu fui a Brasília presidente tendo na cabeça que o PAA Leite ia acabar se acabasse eu queria só pedir para levantar as mãos aqui quem quem reconhece a importância da Conab do PAA Leite do Ministério do Desenvolvimento Social por favor vejam a quantidade de pessoas presidente que sobrevivem de iniciativas como o PAA Leite que inclui produtivamente que compra o leite garante o preço mínimo não não permite não obriga melhor dizendo que o nosso produtor rural fique somente tendo que vender a um único comprador que termina determinando o preço a política de preço mínimo do governo federal por meio do PAA Leite é muito importante para Alagoas e queria saudar também carinhosamente especialmente os dois ministros alagoanos o ministro Maurício disse aqui meus amigos e minhas amigas alagoanos e alagoanas que talvez não tenhamos tido nunca dois ministros de Alagoas ao mesmo tempo e eu queria ir mais além para dizer em público o que eu disse ali o presidente talvez se nós formos buscar lá atrás já tivemos presidentes alagoanos três presidentes alagoanos talvez até tenhamos tido dois ministros alagoanos ao mesmo tempo mas não tivemos dois ministros tão operantes trabalhadores e dedicados como Marcos Beltrão e Maurício Quintela Lessa que estão cada um à frente de suas pastas não deixando uma obra sequer em Alagoas parar o Marcos parece que ele é secretário de Estado de Alagoas e o Maurício também porque trabalham vinculados ao governo do Estado o tempo inteiro e eu queria publicamente agradecer porque aqui em Alagoas sabe presidente algumas obras ficaram muito tempo no papel guardadas na gaveta obras que não saiam nunca obras como essas por exemplo que nós estamos falando aqui ministro Maurício e ministro Marques falaram obras como a revitalização do Alagoinhas obras como obras como o aeroporto de Maragogi obras como o viaduto da polícia rodoviária federal obras como o centro de convenções da Barra de São Miguel de Penedo de Arapiraca obras como o asfalto do Carié e Najá obras como a duplicação da BR-101 parada anos aqui em Alagoas as obras ficavam no papel e agora os senhores tem a responsabilidade de representando o estado ao lado do governo de todas as prefeituras de tirar essas obras do papel e realizar os sonhos dos alagoanos e por isso presidente eu queria agradecer assim a sua disposição a disposição do senhor de nos ajudar em todos os momentos gostaria também de saudar o vice-governador de Alagoas Luciano Barbosa o presidente da Assembleia Legislativa deputado estadual Luiz Dantas o desembargador João Luiz Azevedo Lessa que é presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas saudar o prefeito da nossa capital Rui Palmeira em seu nome Rui saudar todos os prefeitos eleitos e prefeitos de mandato aqui presentes também saudar o presidente da Associação dos Municípios Alagoanos Marcelo Beltrão a quem me associo integralmente e aproveito presidente para lhe dar os parabéns porque no Brasil a gente tem que reconhecer as diferenças a União nunca dividiu nada com estados e municípios e eu digo isso com propriedade eu já fui prefeito de cidade pequena também de menos de 30 mil habitantes e a União nunca gostou de dividir nada com município e agora quando teve a repatriação dos recursos federais e foi um montão de recursos só o estado de Alagoas com a distribuição do imposto de renda e das multas para estado e municípios arrecadou mais de 700 milhões de reais 700 milhões de reais distribuídos entre os municípios alagoanos e o governo do estado agora o que que foi mais nobre presidente foi a decisão que o senhor tomou primeiro o senhor decidiu distribuir dividir a multa com os estados brasileiros numa reunião que eu reputo histórica até fui lá e fiquei calado nem quis falar só ouvi porque diante do seu anúncio eu não tinha mais nada a dizer naquela reunião em Brasília mas mais ainda dividir a multa com os municípios brasileiros que se não tivessem presidente não teriam a mínima condição de fechar as suas contas portanto eu faço aqui em nome de todos os prefeitos de alagoas e para o nordeste foi mais representativo porque os fundos de participação eles são inversamente proporcional à renda per capita de maneira que o mais pobre ganha mais portanto os municípios mais pobres receberam mais e nós alagoas fomos também um dos estados que mais recebemos no Brasil por isso faço ao senhor esse agradecimento queria saudar ainda o senador Benedito de Lira e os nossos deputados federais Cícero Almeida Nivaldo Albuquerque Rosinha da Defal e Ronaldo Lessa aqui presentes muito obrigado pela presença queria dizer presidente Temer que da mesma forma que o senhor procura harmonicamente conduzir os destinos do país estabilizando os poderes buscando ter uma boa convivência com o congresso é assim que eu tenho buscado também governar alagoas eu digo viu presidente que brigar é caro em tempo de crise ninguém está podendo gastar nada então vamos brigar menos porque quanto menos a gente cria disputas menos dificuldade se apresenta de maneira que aqui nós contamos com apoio integral da bancada federal nas questões do estado na discussão da prioridade dos recursos os três senadores Benedito de Lira Renan Calheiros e Fernando Collor aos nove deputados federais em nome do coordenador Ronaldo Leste eu gostaria de agradecer essa interlocução e o trabalho coletivo para ajudar a Lagoas a avançar mas meus amigos e minhas amigas todos nós estamos aqui hoje para ouvir o presidente Michel eu vou ser agora bastante sucinto queria dizer que algumas coisas muito importantes estão acontecendo no Brasil e estavam represadas há muito tempo por exemplo a renegociação da dívida dos pequenos agricultores quem não se lembra essa batalha eu fui deputado federal quatro anos e confesso presidente não consegui atender a expectativa do povo o Joaquim Beltrão que está ali na frente o Álvaro Vasconcelos que é o presidente da Federação da Agricultura o Chico da Capial são nesse quadradinho aqui três lideranças que dedicaram praticamente a sua vida a essa causa a sua vida a essa causa uma causa tão importante para Lagoas que o deputado Marcos Beltrão aqui foi muito feliz ao falar 120 mil alagoanos vão ter um rebate de até 95% e um prazo para pagar de 2021 até 2030 isso é muito novo presidente muito obrigado ajuda muito a Lagoas essa medida queria também dizer que esse anúncio do ministro Osmar Terra hoje que garante mais de 60 milhões para Lagoas fazer obras de cisterna pequenas obras de perfuração de poços e de distribuição de água para comunidades na zona rural ela é muito importante para garantir segurança hídrica para o semiárido alagoano essa obra ao lado do avanço do canal do sertão e da doutora da bacia leiteira que recebeu a emenda impositiva da nossa bancada federal vão ajudar muito o estado a oferecer mais segurança hídrica para quem mora lá para quem quer produzir e ter um estado dado que a Lagoas é um dos estados que tem o menor semiárido do Brasil com mais condição de levar água do nosso São Francisco e do nosso canal do sertão para quem mais precisa o legal é que o senhor encara essa situação da mesma forma que nós e eu queria aproveitar para agradecer e dizer presidente para finalizar que eu vou ficar pedindo sempre para que o senhor volte a Lagoas volte a Lagoas para trazer boas novas como as faladas aqui pelos nossos ministros porque a gente precisa na crise na dificuldade que vive o Brasil ter ideias novas articular soluções que sozinhos nós não conseguiríamos e para nós avançarmos rapidamente nós aqui de Lagoas precisamos muito do governo federal por isso eu tenho torcido bastante para que essas medidas legislativas que o governo de vossa excelência que o governo de vossa excelência vem implantando elas permitam que a nossa economia se recupere que o país volte a gerar emprego volte a elevar a autoestima do povo brasileiro porque eu não tenho dúvida que o brasileiro com autoestima elevada ninguém segura esse Brasil produz esse Brasil tem vocação para crescer e esses ajustes finos que estão sendo feitos vão ajudar que isso aconteça rapidamente no curto prazo iniciando agora em 2017 para em 2018 nós já voltarmos a ter um crescimento econômico robusto para que esse país volte ao caminho que o cidadão espera que ele esteja que é o caminho e a vocação para o desenvolvimento no mais eu queria finalizar fazendo um agradecimento a todos vocês que se deslocaram de todas as regiões de Alagoas do Alto Sertão do Agreste do Litoral Norte do Litoral Sul para estarmos aqui vamos nos manter vigilantes vamos nos manter otimistas vamos enfrentar a crise com dedicação com trabalho de cabeça erguida cumprindo os nossos compromissos porque se Deus quiser com a força de todos nós juntos Alagoas vai dar exemplo a esse Brasil muito obrigado e bom dia a todos senhoras e senhores com a palavra o presidente da república Michel Temer olha eu quero eu quero começar viu Renan Filho Rui Costa e Raul Herri eu quero começar dizendo que os ministros quando falaram falaram das obras extraordinárias que o governo federal está fazendo em Alagoas mas isto é porque nós estamos de Alagoas estivesse na Bahia e em Pernambuco faria o mesmo relato das grandes obras que o governo federal está fazendo em Pernambuco e na Bahia em segundo lugar empresário Maurício Quintela Osmar Terra Marcos Beltrão Helder Barbalho Luciano Barbosa deputado Luiz Dantas presidente da Assembleia Legislativa desempregador Luiz João Luiz Azevedo Lessa senhor prefeito de Alagoas Rui Palmeira quer e isso um amigo senador Benedito Lira em segundo lugar meus caríssimos deputados federais Cícero Almeida Anivaldo Albuquerque Ronaldo Lessa Rosinha da Defal é bom chamar aplauso empresário amigo Caio Rocha assim como prefeito Marcelo Beltrão eu quero dizer que na verdade é interessante o que nós temos feito ao longo do tempo vocês ouviram aqui um grande relato de tudo que o governo federal Ronaldo Lessa está fazendo no Nordeste naturalmente tudo isso passa pela minha mesa é que eu tenho Renan Filho um objetivo e um sonho meu objetivo e meu sonho é que ao final do meu mandato vocês possam dizer que embora sendo eu de São Paulo vocês possam dizer esse foi o maior presidente nordestino que passou pelo Brasil e outra coisa que eu tenho dito ao longo do tempo quando o Renan o governador Renan disse aqui e é verdade a União nunca apreciou dividir recursos eu diferentemente desde os primeiros momentos eu disse a União somente será forte se fortes foram forem os estados e os municípios portanto quando surgiu a questão da repatriação só para explicar direitinho na repatriação você tinha uma parte que era o imposto 15% a outra parte 15% que era multa e na lei então estabelecida fixou-se que a divisão seria apenas daqueles 15% do imposto e não os 15% da multa o 15% da multa ficaria exclusivamente com a União ora bem logo que se deu a repatriação os estados tomaram providência e nos procuraram dialogaram conosco e realmente disseram olha nós achamos que nós temos direito a participar da multa e nós do governo federal cientes e conscientes de que nós temos que fortalecer os estados brasileiros disseram muito bem nós vamos dividir a multa com os estados mas ao mesmo tempo como lebrou o Renan por um princípio de igualdade de equidade se nós dividimos com os estados nós temos que dividir com os municípios e foi o que nós fizemos mas eu quero dar mais uma boa notícia vocês sabem que nós temos um novo projeto de repatriação é uma segunda chamada para aqueles que não puderam trazer ou não trouxeram que possam fazê-lo agora pois muito bem nessa segunda chamada nós já estamos introduzindo a obrigação de que não só apenas na multa não só apenas o imposto mas também na multa haja uma divisão com estados e municípios pode virar mais dinheiro para os estados e municípios e vocês viram não é que nós nós estamos eu não vou repetir o relato que todos os ministros governador renan filho e todos fizeram aqui que muitas obras vem sendo realizadas e nós temos também convenhamos nós estamos numa recessão muito grande e nessa recessão não importa a que título veio nós temos que combatê-la e para combatê-la nós temos que ter uma interlocução muito grande com o congresso nacional e para ter essa interlocução nós temos que ter diálogo então a primeira palavra que movimenta que mobiliza o nosso governo é a palavra diálogo nós conversamos como ninguém com o congresso nacional na democracia é assim você não governa sozinho você governa com o congresso nacional e graças a deus e graças a compreensão do congresso nacional as medidas que nós temos mandado para lá tem sido rapidamente aprovadas com índice superior a 88% é o maior índice de apoio que o executivo federal teve ao longo dos tempos então esta esta possibilidade de diálogo é que nos entusiasma e nos leva adiante em todas as nossas lutas em favor do país e aqui especialmente eu quero dizer que nós temos vocês puderam perceber outros tantos projetos para o nordeste mas o mais angustiante o mais torturante o mais instantâneo é o problema da água quando se quando o Renan me diz que Alagoas há quatro anos não chove Paraíba e outros estados há cinco anos não recebe água da chuva nós temos que tomar providência afinal são 133 mil e 500 reservatórios 133 mil e 500 cisternas que estão sendo entregues a partir deste momento além de outros projetos que Osmar Terra o Helder Barbalho estão fazendo lá na União Federal ou seja nós temos os olhos voltados para esta realidade quando o Helder anuncia a hipótese da transposição que começou convenhamos há mais de 15 anos atrás também não vamos pensar que começou há seis meses quando eu assumi o governo que muitas vezes meus amigos as pessoas imaginam que basta mudar o governo que o céu fica inteiramente azul que tudo se transforma que a prosperidade não é assim quando nós apoiamos o governo nós temos que enfrentar todas as dificuldades mas não podemos negar e nem dar a impressão de que certas obras começaram agora e terminaram agora não a transposição começou praticamente 15 anos atrás houve sim uma paralisação mas quando o Helder chegou lá ele foi a mim disse olha precisamos de mais verbas para a transposição para o canal do sertão para o cinturão das águas e nós liberamos verbas suficientes para que logo estas obras possam ser inauguradas ainda há pouco tempo visitávamos a transposição e o Helder mais uma vez lá reafirmou como afirmou aqui em fevereiro nós vamos inaugurar o eixo leste da transposição portanto levando água para o nordeste o meu sonho este é outro sonho é que ao final do meu mandato o eixo norte também esteja concluído o canal do sertão já avançou enormemente de igual maneira o cinturão das águas e outras tantas obras se ao final do meu mandato eu puder dizer olha aqui agora nós levamos água para o sertão que não é água da chuva mas é água levada pelas obras feitas pelo governo federal eu já me dou por feliz por satisfeito para dizer puxa fiz um bom governo porque redimi o problema da água no nordeste portanto meus amigos quando nós fazemos estes gestos e vou dar alguns exemplos triviais é interessante uma vez eu fui secretário da segurança pública em São Paulo duas vezes um dia foi uma no governo Montoro em 85 eu recebi uma comissão de mulheres que me dizia o seguinte olha aqui nós quando vamos às delegacias de polícia nós somos atendidas pelo escrivão pelo delegado por homens afinal e quando dizemos que sofremos uma agressão de qualquer natureza não somos levadas em conta eu naquele momento tive a ideia que não custou absolutamente nada deputada Rosinha que foi criar uma delegacia com uma delegada duas escrivãs dez investigadoras que eu rotulei de delegacia de defesa da mulher não custou absolutamente nada e foi uma obra que teve uma repercussão extraordinária uma ocasião ainda sendo secretário da segurança havia muita queixa nos bairros de São Paulo da capital especialmente referentemente à segurança pública eu disse vamos criar os conselhos comunitários de segurança os consegues nos bairros paulistanos aqui tem um resultado extraordinário estou contando isso porque há pouco tempo ainda conversando sobre a necessidade dos trabalhadores de um lado e a necessidade da economia de outro lado nós verificamos Luciano que havia 41 bilhões de reais nas chamadas contas inativadas do fundo de garantia por tempo de serviço o que é conta inativada vamos explicar eu tenho um emprego saio do emprego se eu me demitir eu não posso levantar aquela parte do fundo de garantia eu vou para outro emprego tem uma outra conta e aquela conta fica paralisada eu disse ora bem com as dificuldades que existem hoje por que não liberar as contas inativadas para os trabalhadores brasileiros são 10 milhões e 200 mil trabalhadores que terão acesso direto as contas do fundo de garantia e nós vamos colocar cerca de 30 bilhões de reais na economia brasileira quando estou dizendo que são são ideias singelas quando eu via por exemplo a questão do cartão de crédito a notícia era você tem o cartão de crédito quando não paga na data entra o chamado crédito rotativo e no crédito rotativo os juros eram de 480% um dia eu chamei o ministro fazendo o presidente do banco central e disse olha inadmissível isso daí eu quero que encontre meios e modos porque nós vamos mudar esta fórmula e agora recentemente eu anunciei a redução dos juros do cartão rotativo do crédito rotativo para menos da metade cerca de 40 ou 30% daquilo que se cobrava no passado são medidas triviais medidas que não custam absolutamente nada mas que tem uma repercussão extraordinária na economia e para o povo brasileiro então quando nós tomamos providências nós somos preocupados com todo o nacional com todos os trabalhadores com todos aqueles que são as forças produtivas do país e por falar em forças produtivas do país se nós propusemos o teto dos gastos que foi aprovado pelo congresso nacional num tempo recorde menos de 4 ou 5 meses nós aprovamos essa emenda constitucional diante de uma concepção também singela como é que na minha casa eu vou gastar mais do que aquilo que eu ganho não é? ora o estado também é assim como é que eu vou gastar mais do que aquilo que é recado a proposta é singela mandamos a proposta para lá foi aprovada e nós portanto agora vamos controlar a despesa e a receita para os próximos anos ao fazer isso nós precisamos de outras medidas que estão sendo tomadas muita gente diz olha para incentivar o emprego você precisa fazer uma modernização da legislação do trabalho eu digo muito bem vou fazê-la mas como um dos nossos pressupostos apresado Renan Filho é exatamente o diálogo vamos dialogar com as centrais sindicais dos trabalhadores vamos dialogar com as federações de indústria confederações de indústria de serviços e vamos fazer um grande acordo e ainda agora na semana passada olha foi um gesto que o nosso presidente Eves Gandra da Silva Martins filho do Tribunal Superior do Trabalho disse é um momento histórico porque estou vendo aqui 10 oradores das federações de indústria de comércio e estou vendo 10 oradores das centrais sindicais nós fizemos um grande acordo que parte da ideia da pacificação nacional que é o que nós precisamos no nosso país mandamos o projeto de modernização para o Congresso Nacional com um acordo entre trabalhadores e entre empregadores isto é fundamental para o país portanto a tese do diálogo né e vocês perceberam né que se de um lado nós temos o diálogo nós temos uma conexão de dois itens a responsabilidade fiscal quando eu falo o teto de gastos quando eu falo da reforma da previdência com a responsabilidade social quando as pessoas falam aqui do aumento de 12,5% no Bolsa Família parece pouco mas sabe quanto representa isso? 1 bilhão e 200 milhões 1 bilhão e 200 milhões que vão para as vendas armazéns mercadinhos mercados maiores enfim uma movimentação da economia além de melhorar a vida daquele que recebe o Bolsa Família quando nós pensamos no tópico da responsabilidade social nos estudantes que não conseguem pagar a universidade o que nós fizemos nesses poucos meses? Aumentamos 70 mil Bolsas de estudo no chamado FIES que é o financiamento estudantil que é permitir que os mais pobres entrem na universidade enfim são tópicos que eu estou dizendo para os amigos do Nordeste para dizer nós estamos preocupados com isso nós queremos ao combate ao desemprego nós queremos o combate à recessão estamos fazendo muito sem digamos assim sem nenhum carro alegórico não fazemos barulho em torno disso nós simplesmente executamos nós levamos adiante com muita responsabilidade um dia nós viremos aqui ao Nordeste para dizer que não é apenas Alagoas que cresce mas é a Bahia é Pernambuco e é todo o Brasil graças especialmente a compreensão do povo brasileiro e no particular hoje do povo alagoano vamos em frente está encerrada esta cerimônia está aí nós acompanhamos ao vivo o anúncio de investimentos em ações para a redução dos efeitos da seca no Nordeste foram repassados 230 milhões de reais para obras de combate aos efeitos da seca no Ceará Pernambuco Paraíba e também em Alagoas outros 755 milhões de reais também foram liberados para a construção de 130 mil cisternas e micro açudes em 15 estados você acompanha a repercussão dessas medidas anunciadas pelo governo durante a nossa programação em nossos boletins de hora em hora obrigado pela sua companhia e continue com a gente aqui na TVNBR a TV do governo federal e até o próximo